Fala seus doidos, eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês um presente incrível que eu ganhei da CostV, cara. Deixa eu até pegar esta caixa. Olha só isso aqui, cara, que coisa mais linda. Mas antes de abrir esta caixa, eu quero relembrar com vocês o que é a CostV e o porquê que eu ainda continuo postando conteúdo lá. A CostV é uma plataforma alternativa pra criadores de conteúdo e ela é tokenizada. O seu token, inclusive, se encontra na Binance, é o token COS, que você consegue negociar lá. Lá na CostV, todas as ações que você faz, postar vídeo, deixar comentário, dar like no vídeo, receber like no comentário, tudo vai gerando token COS pra você. A CostV foi fundada em 2019 e se você quiser conhecer esta plataforma, aprender como criar sua conta, como começar a criar conteúdo lá, então tem uma playlist aqui, que eu recomendo você assistir através desse QR Code. Então agora, deixa eu mostrar pra vocês esse presentaço que eu recebi da COS. Então vamos abrir agora este presentaço. Olha só, cara, que bacana a caixa. Uma caixa imada, tem até um ima aqui, ó. E uma coisa que eu achei muito fantástica é isso aqui, cara. Colocar a imagem de vários criadores de conteúdos. Ó, aqui tem eu ali, ó. Em formato de NFT. E deixa eu baixar isso aqui pra me poder enxergar as coisas. Olha só, vem um bilhetinho, né? Querido COSER, a COS TV chama os criadores de conteúdo de COSER. Estamos imensamente felizes com comemorar com você os 5 anos de COS TV. Isso daqui é um presente em comemoração aos 5 anos. Imagina só, cara, parece que foi ontem, velho. Olha só o que que veio. Veio uma caneca. Esta caneca, ó, em relevo, cara. Você passa o dedo aqui, tudo em relevo. Dormir, comer, gravar, repetir. COS TV. E é uma caneca térmica, ó. Muito legal, cara. Com certeza eu vou usar. Vamos deixar aqui. Eu vou colocar até no cenário aqui atrás, esta caneca. É, uma outra coisa que veio também, essa sacolinha aqui. Eu já dei espiando, né, o que que veio. Eu só tô compartilhando com vocês. Pra vocês verem o carinho que a COS TV tem. Olha que legal. Não consigo dormir porque cripto nunca dorme. Ó, uma sacolinha da Contentos, cara. Temos alguns adesivos aqui, ó. Contentos. To the moon, COS TV. Veio também, isso daqui eu achei fantástico. Microfone. Ó, isso aqui você coloca no celular. COS TV ali, ó. Coloca embaixo do celular. E aí você tem um microfone de lapela. Olha que lindo, cara. Muito legal. Vamos colocar o microfone de lapela aqui, pra gente não perder. Peraí que eu sou burro aqui, botando errado. Veio também isso tudo aqui. Eu demorei pra entender o que que é. Eu achei, será que é aqueles negócios que a gente bota na mesa pra ficar vibrando quando o seu pedido tá pronto? Aí depois eu fui desmontando aqui, ó. Puxei. E eu vi que é um suporte, cara. Pra celular. Então quem cria conteúdo com celular ganha um microfone e mais um suporte. Olha que legal. E também nós ganhamos esta camiseta aqui, ó. COS TV, com o mascote, com a imagem aqui do mascote lá das salas de bate-papo, né? As salas privadas da COS TV. Cara, que legal. Que satisfação poder ganhar um presente desses aqui, cara. Muito legal. Pensando aí nos criadores de conteúdo. E vou utilizar todos esses presentes que eu recebi aqui no canal. Lembrando mais uma vez que a COS TV é uma plataforma tokenizada. Você consegue ganhar tokens, mesmo que você não seja criador de conteúdo. Aprenda sobre a COS TV através desse QR Code aqui. Que você vai ver uma playlist completa pra ingressar nesta plataforma.